Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje vou ter o prazer em apresentar essa excelente oportunidade para vocês. Vamos lá? Esse é um apartamento de dois dormitórios, fica aqui na região do Jaguaré. Um apartamento muito bem localizado. Aqui na sala, uma sala num piso frio. Espaço bem bacana aqui. Parte de iluminação. Um detalhe bem legal que o proprietário fez aqui, todas as portas, elas são sanfonadas assim. Então isso ajuda bastante no espaço, tanto aqui na sala para a cozinha, quanto nos quartos. Aqui na cozinha, a cozinha repleta de armários, tanto aqui do lado da pia, quanto em frente à pia. Bastante armários. Aqui, outro ângulo aqui da cozinha, espaço interno dela. Iluminação bem bacana. Aqui na área de serviço, ao lado da cozinha. Esse apartamento é de primeiro andar, que como vocês podem ver, que a janela faz bastante iluminação e ventilação aqui para o apartamento. Inclusive a da sala também. Aqui no corredor, a questão das portas camarões, todas no mesmo padrão. Aqui o espaço do banheiro e acabamento do banheiro já com box. O primeiro dormitório é um piso laminado, com madeira bem bonita. Aqui a janela. Passo interno do quarto. Esse apartamento é dois dormitórios e um banheiro. E esse é o segundo dormitório, com o mesmo acabamento do primeiro dormitório. Aqui o espaço interno do quarto, bem bacana. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.